Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ana Paula. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque todos os dias nós trazemos conteúdos de utilidade pública sobre as principais ações do governo durante esse período de pandemia. E, principalmente, esse é um canal exclusivo, gente, de benefícios INSS para aposentados, pensionistas. Também falamos para os servidores públicos. Você que é BPC LOA, as pessoas com deficiência, né? Todos os benefícios que tem aí no governo para vocês. A gente sempre vai atualizar aqui nesse canal, por isso é importante você estar inscrito para receber os vídeos assim que a gente postar, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer aqui um bate-papo com vocês para trazer três boas notícias para você que é aposentado, é pensionista, né? Para você é idoso. Então, fique comigo até o final para você saber quais são essas três novidades que eu tenho para te informar, combinado? Vamos começar, então, aqui, pessoal, com a justiça determina manutenção da gratuidade de transporte para idosos de 60 a 65 anos no estado de São Paulo. Ou seja, o decreto do governador João Dória do PSDB retirava o benefício a partir de 1º de fevereiro no metrô CPTM e MTU, né? O governo, ele diz que vai recorrer à decisão. A decisão judicial, gente, saiu aí nessa quinta-feira, né? Dia 7, ela não vale para ônibus municipais da capital paulista, onde o corte do passe livre para o segmento continua programado, tá? Então, só para vocês entenderem aqui essa excelente notícia, né? Já começou assim, olha, por isso que eu falo para vocês, gente, essa matéria, ela traz aqui uma reflexão da importância de uma repercussão de um conteúdo, né? Quando a gente fala que precisamos falar de um assunto que não podemos nos calar perante as ações do governo que a gente não concorda, é justamente para acontecer isso daqui, né? O João Dória, ele foi lá, falou o quê? Pessoas de 60, 64 anos que antes tinham passe livre, né? Não vão ter mais a gratuidade de transporte no estado de São Paulo. Cortou para ônibus, metrô, trem e ônibus intermunicipais, né? Se você é de 60, 64 anos, você não teria mais direito a essa gratuidade. E aí causou uma repercussão gigante. Aqui no canal mesmo, a gente postou várias vezes a indignação referente a esse assunto, para quê? Para a gente criar um movimento, uma indignação grande, fazer esse assunto ficar no topo das pesquisas, né? No topo dos assuntos mais comentados da internet, porque o governo tem acesso a isso, a justiça, pessoas poderosas acessam a internet o tempo inteiro, né? E olha só o que aconteceu, né? Inclusive o sindicato, lembra que eu comentei que o sindicato dos aposentados, eles pegaram também, enviaram um ofício falando sobre isso, porque não iam deixar quieto, né? Entrar com uma ação contra o governo de São Paulo para reverter isso. Então, gente, todo esse movimento merece ser comentado, merece lutar até o fim. E olha só o resultado, a gente veio com essa ótima notícia, por quê? Já entraram com a ação, né? A justiça foi rápida e efetiva nesse assunto, ó, até aqui, ó, só para vocês entenderem a matéria, a justiça de São Paulo, ela suspendeu o decreto publicado em 31 de dezembro pelo governo João Dória, né? Que cortava essa gratuidade do transporte público. Com a decisão em caráter liminar, que é um caráter provisório, né? Foi o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, ele é da terceira vara da Fazenda Pública, fica mantido a isenção de pagamento de transporte público aos maiores de 60 anos para uso de trem, de metrô, né? E dos ônibus intermunicipais, tá? O único ainda que a gente não conseguiu aqui, né? Que não tá na matéria, que não conseguiu derrubar, foi os ônibus municipais. Aqueles ônibus que circulam dentro do município de São Paulo, é, por enquanto ainda, infelizmente, as pessoas de 60, 64 anos vão ter que pagar a passagem. Os ônibus intermunicipais ficam mantida a isenção, trem, metrô também está mantido a isenção por ordem judicial. O governo do estado informou, através da Procuradoria Geral do Estado, que irá recorrer à decisão. O Fonseca, ele atendeu um pedido, gente, do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas em Ação Civil Pública. Então, olha só, o sindicato disse que entra com a ação, né? Eu trouxe aqui para vocês, algumas pessoas até duvidaram, falaram, ah, sindicato não resolve nada, não vai adiantar nada. E olha só que legal, o juiz atendeu. Por isso que é importante a gente levar uma força a toda boa ação que o cidadão faz, né? Que alguém faz para os idosos. Então, essa é a primeira maravilhosa notícia. Agora vamos para a segunda notícia aqui, muito boa também para trazer para vocês, tá? Olha só, a gente tem aqui, gente, um baixo assinado agora. Para quê? A mesma força que a gente deu para o sindicato, que foi lá, entrou com uma ação, né? Judicial para tirar aí essa posição do governo de São Paulo de tirar esse transporte gratuito, ainda ficou a questão dos ônibus municipais, né? E existe um baixo assinado. Esse baixo assinado precisa atingir 200 mil apoios, tá? 200 mil assinaturas, gente. E qual que é o objetivo? Não retirem o bilhete único gratuito do idoso. Respeitem os direitos do idoso, né? Então, para tirar também essa regra, esse decreto aí para o ônibus municipal, tá? E olha só, não podemos permitir que os idosos fiquem sem a gratuidade do bilhete único na cidade de São Paulo. Isso é injusto, é um retrocesso. As vésperas do Natal, de maneira sorrateira, né? Teve a lei municipal, aí é que ele fala da lei que concede a gratuidade, né? No transporte público para idosos, ela foi revogada. A pandemia afetou diretamente a população idosa, tanto por correrem o risco de morte pela doença, quanto pela crise econômica. Muitos idosos estão passando necessidades, por isso é cruel retirar a gratuidade das pessoas idosas entre 60 e 64 anos de idade, ainda mais neste momento tão difícil que enfrentamos, né? Então, isso pode impedir que eles se locomovam para ir ao médico, ao trabalho e, com certeza, irá agravar ainda mais a desigualdade social, pois a grande maioria dos idosos que usam bilhete único utilizam para se locomover a trabalhos informais, para gerar renda para suas famílias, muitas vezes sem dar única renda, né? Então, esse baixo assinado aqui, gente, nós não podemos aceitar, né? Que tirem o direito do idoso aí de ter a gratuidade no ônibus municipal. O do metrô, trem, ônibus intermunicipal, nós já ganhamos, né? Vai continuar a isenção, mas agora a gente precisa tirar o desse do transporte municipal. E para você ajudar, gente, é só assinar esse baixo assinado, eu vou deixar esse link aqui para vocês, precisa atingir 200 mil e olha que excelente notícia, já estamos com 190 mil, olha só, tá correndo aqui o tempo, ó, 365 já assinatura. Então, você pode ajudar para a gente chegar ainda hoje em 200 mil, derrubar aí, né, com esse baixo assinado, gente, essa lei ridícula que vai tirar a gratuidade do idoso no ônibus municipal. Então, é só clicar aqui no botão vermelho, assinar esse baixo assinado e aí você fez a sua parte, tá bom? Ó, aí vai pedir seu nome, seu sobrenome e seu e-mail e aí você clica em assinar. Agora vamos para a terceira notícia, ótima notícia aqui para aposentados e pensionistas, gente. Essa outra notícia aqui é do teto máximo da aposentadoria em 2021, né? Olha só, o que que se sabe aí até o momento, né? O governo, a gente está esperando aí um pronunciamento final referente quem ganha acima de um salário mínimo, a gente já sabe que quem ganha até um salário mínimo, o valor é 1.100 reais, né, com reajuste da medida provisória 1.021 que o nosso presidente Jair Bolsonaro assinou, mas quem ganha acima de um salário mínimo está aí ansioso para saber qual que é o valor. O que a gente sabe até o momento é que o governo já tinha prefixado aí um aumento de 4,11%, que seria com base na inflação. Então, com essa projeção, gente, né, com a inflação do ano, o teto da Previdência, ele pode chegar a 6.351 reais, ou seja, um aumento de 250 reais, tá? Se a gente for falar aí dessa questão do aumento de 4,11%, né, por cento, gente, é todo mundo que recebe acima de um salário mínimo se enquadraria nesse critério. Então, a gente está aguardando aí um pronunciamento do governo para poder passar a informação para vocês, mas a boa notícia é que o governo falou que vai ser aí, né, a projeção do governo atual, se ele bater o martelo, é 4,11%, não é menos que isso, porque a gente viu no ano passado que seria um valor de 20 reais, né, de 24 reais, só que aumentar. Estava uma projeção baixíssima, estavam falando que a inflação estava 2,65, foram mudando, mas agora o governo chegou lá na última projeção como 4,11 e esse valor, esse percentual pode aumentar a partir do momento que eles fazerem um encerramento, né, porque a gente viu que em dezembro deu um aumento ainda maior ainda nas coisas, né, tudo muito caro, então vamos ver aí se esse número pode ser maior e dependendo, né, se o número for maior que esse, até o salário mínimo pode mudar, que é o que o presidente Jair Bolsonaro disse, vou fazer a medida provisória, que é para já começar a valer, enquanto não levantaram os dados, se levantaram os dados e ver que a inflação foi mais vantajosa, esse 1.100 ainda pode mudar, mas fiquem tranquilos que tudo eu vou trazer aqui nesse canal de forma oficial, sempre muito claro, né, de uma forma, tentar traduzir de uma forma simples para que você entenda todas as mudanças que o governo está fazendo. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pelo carinho, um beijo e até a próxima!